Ele não era simplesmente descido, o povo, os escravos viviam aí embaixo e os reis viviam em cima. O riacho descia de cima para baixo. Era impossível simplesmente a água levar para cima alguma coisa. A água só levava para baixo. A água só fazia descer as coisas de cima para baixo. Só que nesse dia, Deus muda a correnteza do rio. Deus muda a correnteza e faz com que a correnteza leve-se para cima. Então, a mulher pôs-se a criança dentro do cesto e o mar o conduz. Os anjos do Senhor simplesmente os levam para cima, para que ele venha a ser protegido, para que ele venha a ser cuidado. Moisés recebe por si os pais adotivos e começam-se a receber os ensinamentos. Que era daquele tempo, para seguir-se a ser o rei. A sua cabeça é raspada. Vivia-se na doutrina do povo de Faraó. Recebia todos os filhos.